Livro em áudio esquematizado por Cristiane Batista, muito obrigada. Respostas a um questionário sobre Freud Jung Em 24 de julho de 1953, o representante do New York Times em Genebra, Michael L. Hoffman, enviou a Jung o seguinte questionário que integraria um artigo planejado sobre Freud. 1. Qual é a parte da obra de Freud que o senhor aceita? 2. Qual o papel que desempenharão no desenvolvimento da psicologia analítica do senhor as obras e as concepções de Freud? 3. Na sua opinião, a sexualidade no sentido de Freud tem alguma importância na etiologia das neuruses? 4. Como avalia a contribuição de Freud para o nosso conhecimento da psique? 5. Poderia falar sobre o valor dos procedimentos de Freud como uma terapia? 5. Sendo impossível submeter a uma crítica à obra de Freud no curto espaço de um artigo, devo restringir-me a respostas bem breves. 1. Aceito os fatos descobertos por Freud, mas aceito sua teoria apenas em parte. 2. Os fatos da repressão, substituição, simbolismo e amnésia sistemática que Freud descreve coincidem com os resultados do meu experimento de associações, de 1902 a 1904. Mais tarde, 1906, descobri fenômenos semelhantes na esquizofrenia. Naqueles anos aceitei todos os pontos de vista de Freud, mas não pude aceitar, por mais boa vontade que tivesse, a teoria sexual das neuruses e, muito menos ainda, das psicoses. 2. Cheguei à conclusão, 1910, de que a acentuação unilateral de Freud na sexualidade devia ser um preconceito subjetivo dele. 3. É evidente que o instinto sexual desempenha um papel notável em todos os aspectos da vida, portanto também na neurose, mas é óbvio também que o instinto de poder, as diversas formas do medo e as necessidades do indivíduo têm a mesma importância. Questiono apenas esta exclusividade da sexualidade, afirmada por Freud. 4. A contribuição de Freud para nosso conhecimento da psique é sem dúvida da maior importância. 5. Ele nos dá uma visão dos cantos escuros da mente e do caráter humanos que só pode ser comparada com a obra de Nietzsche, a genealogia da moral. Neste sentido, Freud foi um dos grandes críticos da cultura do século XIX. Sua indignação específica explica a unilateralidade de seu princípio. Não se pode dizer que Freud tenha sido o descobridor do inconsciente CG Keras e Eduard von Hartmann o precederam e Pierre Janette foi seu contemporâneo, mas certamente mostrou um caminho para atingir o inconsciente e uma possibilidade decisiva para o exame de seus conteúdos. Sob este aspecto, seu livro sobre a interpretação dos sonhos é muito útil, ainda que do ponto de vista científico seja bastante questionável. 5. A pergunta sobre a terapia psicológica é extremamente complexa. Sabemos que todo método, todo procedimento ou toda teoria em que se acredita seriamente, quando aplicados com consciência e apoiados numa compreensão humana compatível, podem ter um efeito terapêutico notável. A eficácia terapêutica não é prerrogativa de um sistema em particular, o que conta é o caráter e a atitude do terapeuta. Por isso digo aos meus alunos, vocês devem conhecer do melhor modo possível a psicologia das pessoas neuróticas e a vocês mesmos. Se for o melhor possível, então existe a probabilidade de vocês acreditarem nisso e terem a necessária seriedade para empregar os conhecimentos com dedicação e responsabilidade. Se o conhecimento de vocês for o melhor possível, então sempre surgirá dúvida se uma outra pessoa não sabe melhor do que vocês, e vocês, por pura compaixão com o paciente, vão certificar-se de que não o estão conduzindo mal. Por isso nunca esquecerão de averiguar até que ponto essa outra pessoa concorda ou não com vocês. Quando não concorda, vocês ficam perplexos, mas se isto for menosprezado, médico e paciente serão enganados. A teoria é importante em primeiro lugar para a ciência. Na prática é possível empregar tantas teorias quantos são os indivíduos. Se alguém for honesto, pregará seu próprio evangelho. Se você estiver com a razão, isto lhe basta. Se estiver errado, nem mesmo a melhor teoria servirá para algo. Nada é mais perigoso do que os meios certos nas mãos do homem errado. Não se deve esquecer nunca que a análise de um paciente analisa a você mesmo, que você está tão profundamente nela quanto o paciente. A psicoterapia é uma atividade de muita responsabilidade e é tudo menos uma aplicação impessoal de um método terapêutico adequado. Houve um tempo em que o cirurgião nem pensava em lavar as mãos antes da operação, esse tempo ainda não passou se os médicos pensam que não estão pessoalmente envolvidos quando empregam seus métodos terapêuticos. Por essa razão reajo contra toda espécie de preconceito na abordagem terapêutica. No caso de Freud não posso concordar com seu materialismo, sua credulidade, teoria do trauma, seus postulados fantásticos, teoria do totem e do tabu, e com seus pontos de vista a sociais e meramente biológicos. Isto tudo são apenas indicações de pontos de vista críticos. Eu mesmo considero essas afirmações como fúteis porque é mais importante realçar fatos que exigem uma concepção completamente diversa da psique, isto é, fatos novos, desconhecidos para Freud e sua escola. Nunca foi meu propósito criticar Freud, a quem muito devo. Estou mais interessado em continuar construindo a estrada que ele começou a construir e levar avante a pesquisa sobre o inconsciente que sua própria escola negligenciou. E aí E aí